E um pastor foi preso suspeito de assediar e estuprar crianças e adolescentes de uma igreja evangélica de uma cidade de Anápolis, no Goiás. A polícia já ouviu 15 jovens, mas acredita que existam muito mais vítimas. O homem que aparece na imagem é o pastor Dagmar José Pereira. Ele é suspeito de violentar sexualmente jovens frequentadoras de uma igreja evangélica de Anápolis. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, essa vítima denuncia os abusos que teria sofrido nas mãos do pastor. Essa história, gente, ela aconteceu há tantos anos atrás que as vítimas hoje em dia têm 30, 35 anos por aí. De acordo com as investigações, o homem aproveitava da condição de líder religioso para conseguir confiança das famílias e assim assediar e estuprar crianças e adolescentes. Os atos estariam sendo praticados há décadas contra as vítimas com idades entre 11 e 22 anos. E é por isso que nós estamos, excepcionalmente, divulgando o nome e a imagem dele. Porque por tudo que foi apurado, até pelo que as próprias vítimas mencionam, é que há muito mais vítimas. Mas, obviamente, por ser uma situação de exposição, uma situação traumática, as vítimas não têm muita coragem de vir à delegacia. Então, nós estamos divulgando justamente para que as vítimas reconheçam ele como agressor, se for o caso, e procurem a delegacia para relatar o que elas sofreram. O investigado já possui passagens por estupro cometido contra uma menor de 14 anos. O crime aconteceu em 2005, na cidade de Nerópolis. Até o momento, 15 jovens foram ouvidas. Mas a polícia acredita que possa ter mais vítimas. Ele foi preso preventivamente e vai responder por estupro de vulnerável e importunação sexual. Todas elas relataram que ele tinha o hábito de abraçar muitas meninas da igreja e que ele aproveitava isso como pretexto para pressioná-las contra o corpo dele. Ontem estive na delegacia com algumas delas. Registramos o boletim de ocorrência e está a cargo da Polícia Civil do Estado de Goiás para acompanhar as investigações e para serem feitas as diligências necessárias.